E em sessão aberta desta segunda-feira, dois vereadores convocaram a população para acompanhar a sessão que seria votado um projeto com a redução do orçamento da Câmara Municipal. Isabela de Oliveira acompanhou o pleito. Uma sessão longa, repleta de discussões. Assim pode-se definir a última reunião entre os vereadores. Esperava-se que a proposta de redução de gastos da Câmara entrasse em pauta nesta segunda-feira, mas não foi bem isso que aconteceu. Os vereadores Jones Vive e Osni Miguel Santana pedem para que o repasse da Prefeitura ao Legislativo caia de R$ 5,2 milhões para R$ 3,1 milhões. Se é para trabalharmos com R$ 10, é preciso diminuir o orçamento proporcionalmente. Por isso fizemos as contas. O que o prefeito manda sempre é isso, o limite constitucional. Ele mandou novamente. Ora, então isto é para 19 ou 17 vereadores. Dividimos por 17 e multiplicamos por 10. Aí a nossa proposta de emenda é, em vez de mais de R$ 5 milhões que está no projeto de orçamento, esses volumes aqui, R$ 3,1 milhões. E é o tirateima. O que nós queremos é reduzir os gastos da Câmara. Isso só é possível ano a ano, com esse esforço. Essa proposta de redução do orçamento dos vereadores não entrou em pauta por falta de assinaturas da comissão da casa. Foi o que justificou o presidente da Câmara. Segundo ele, as emendas precisam ainda ser melhor analisadas. Eu acho que tem que ser feito um estudo. Não fazer uma emenda por fazer sem o compromisso e a responsabilidade de administrar uma casa como essa aqui. Não adianta eu vir aqui e falar para você, ah, vou fazer uma emenda principalmente eleitoreira e enganosa. Isso para mim tem que ter um pouco mais de conhecimento técnico e responsabilidade daqueles que apresentaram. Não posso aqui, chamo qualquer um para discutir sobre a questão de apresentação ou não dessa emenda. Você reduzir o orçamento sem saber quais são os futuros gastos dessa casa, nós não sabemos. O que está acontecendo é que estão querendo aumentar o número de vereadores, forçando essa emenda e alguns estão caindo. Mas como disse esse presidente, vai falar de novo, sou contrário ao aumento de vereadores e também sou contrário a essa emenda sem ter um estudo técnico viável para a apresentação dessa emenda. O presidente da casa afirmou ainda que a verba do repasse não é totalmente utilizada durante o ano e o dinheiro volta ao executivo. Nós devolvemos esse dinheiro na possibilidade também que nós podemos usá-lo, vamos supor. Não estou falando, só isso aqui é uma questão de suposição. Se nós precisarmos montar uma CPI para discutir a construção de um lago, construção de um aterro, construção quem sabe até mesmo de uma obra grande, pergunto para você qual vereador é capacitado para dar um laudo técnico para nós, para que nós possamos ver se a obra está correta ou não. Não temos, nós não temos aqui. E essa casa teria o que? Teria que contratar alguém. Será que deveria de graça esse técnico? Então nós temos que pensar que nós não podemos desfazer esse dinheiro, nós temos que economizar como estamos economizando e principalmente ter a consciência da devolução desse dinheiro à prefeitura quando ela necessária for. A justificativa foi rebatida pelo vereador Osni Miguel. Se esse dinheiro fica no orçamento do Poder Executivo, ele pode desde já planejar ações, atividades, investimento em programas, em obras ou na melhoria da prestação dos serviços que são obrigação do Executivo perante o povo. Diferentemente disso, deixar a Câmara ficar com a folga e a critério do presidente, ou da maioria, do presidente nesse caso, depois devolver e permitir que ele fique daí com esse mecanismo nas mãos, desnecessariamente, vez que a Câmara não precisa de todo esse dinheiro, até essas devoluções estão provando que a Câmara não precisa desse dinheiro, é algo assim insensato. O correto é planejar os investimentos e o custeio dos serviços públicos municipais no ano anterior e no ano seguinte executar. A Lei Orçamentária Anual do ano de 2012, assim como a Emenda para a Redução do Repasse de Recursos para o Legislativo, deve entrar em pauta na próxima sessão ordinária, prevista para segunda-feira da semana que vem.